Olá você que é amante do game retro, game stick, duas manetes, controle sem fio, está querendo participar aí da ação entre amigos e concorrer, logo abaixo desse vídeo vocês encontram o texto da descrição, nele contém os links de acionamentos que vão te direcionar aí o grupo de facebook, instagram e whatsapp, aguardo vocês por lá.